Vamos começar com uma pergunta que o Marcos colocou. Por que o setor de TI ficou de fora da lista do INSS por receita? Se o argumento foi colocado que o setor de transporte gera muito emprego, nós temos mais analistas do que motoristas de ônibus, cobradores. Se perguntar para a gente por que o nosso termo de fora e a indústria da construção civil realmente ficou dentro, se a gente olhar hoje, acho que o ecossistema de tecnologia é muito maior do que a própria construção civil. Então, se o critério realmente foi geração de impostos, a gente deveria, geração de impostos de trabalho, a gente deveria estar presente. Queria passar para vocês, esse aqui é o timeline, todo ano teve uma alteração. Então, fica difícil, até me lembro de um investidor nosso que perguntou assim, mas você tinha uma medida provisória que era um imposto provisório que durou de 11 até 15. Aí em 15 foi efetivado em lei? Foi. E deixou de valer? Sim. Aí ele falou assim, mas como que funciona isso? Não dá para explicar. Enquanto era provisório, era definitivo. Depois que virou lei, ficou, caiu fora. Então, a gente dizia assim, cada ano teve uma alteração que foi feita, tá bom? E que realmente, quando a gente pensa em empresas que geram emprego, empresas que pensam no planejamento de médio e longo prazo, que é o caso de TI, quer dizer, em TI a gente não consegue pensar só para o ano, a gente tem que pensar 3, 4, 5 anos para frente, com toda a evolução que se tem, isso aqui realmente é uma verdadeira aberração. Bom, para a gente pegar o histórico, acho que é importante o seguinte, o setor de TI foi o setor que sentou com o antigo time da Fazenda, lá em 2011, tá? E discutiu, olha, a gente não quer desoneração. Nós fomos lá, em 2011, o seguinte, o que nós queremos é que existisse uma isonomia no pagamento de impostos e, o mais importante, se todo mundo pagasse o imposto, com certeza a gente ia pagar menos. Então, nós vemos todo um estudo, tá certo? Depois o Sérgio Paulo vai demonstrar para vocês que houve a geração de emprego, que houve um aumento da massa salarial, que era um compromisso que a gente tinha. A gente mostrou uma tese, nós fomos lá, defendemos o nosso doutorado, né? Nós chegamos lá e falamos, olha, se houver a tributação pela receita, nós vamos inibir um grande número de PJs, nós vamos diminuir os modelos flexíveis de remuneração do software e nós vamos ter uma isonomia no pagamento de impostos nos serviços e softwares desenvolvidos no Brasil ou desenvolvidos no exterior. Então, vocês vão ver que nós realmente cumprimos com isso. Então, até agosto de 2011, era 20% sobre a folha e a arrecadação do INSS era somente das empresas formalizadas. Você tinha muito PJ, você tinha muito pagamento através da distribuição de lucros, uma série de coisas. Então, esse é o cenário que nós tínhamos em 2011. Aí, quando discutimos, falamos assim, olha o plano que nós temos, olha os percentuais. Inicialmente, nós conseguimos o 2.5 sobre a receita e saiu como método obrigatório, todo mundo tinha que entrar. Então, a gente conseguiu diminuir drasticamente essas PJs, nós diminuímos o modelo flexível de remuneração e todos os softwares e serviços pagando o mesmo imposto, independente, se foi feito aqui, se foi feito lá. E essa é uma coisa que a gente tem que pensar, quer dizer, cada vez mais o software é desenvolvido em qualquer lugar e se ele for bom, ele vai ser utilizado, como ele vai ser processado em qualquer lugar. Então, a gente tem que pensar assim, como é que a gente vai se estruturar para que a média e longo prazo seja sustentável realmente, qualquer que seja a tributação que a gente venha a fazer. Nós ficamos com a líquida de 2,5% de agosto de 2011 até agosto de 2012, um ano. E aí, entrou mais um setor, outro, outro, outro. Houve uma redução para 2%. E vocês vão ver nos gráficos que a arrecadação caiu em 2011, caiu, mas nós tínhamos dito no governo, vocês vão perder inicialmente. Em 2012, começou já a subir a arrecadação. Em 2013, a gente já pagava mais impostos do que a gente pagava em 2011. Então, o objetivo, em 2013, já foi cumprido aquilo que nós tínhamos acertado com o governo. Bom, e aí foi 13, 14, 15, quando chegou em dezembro de 15, veio 4% sobre faturamento, está certo? E hoje 20% sobre a folha de pagamento. Então, houve uma não obrigatoriedade. E aí, nesse momento, a gente, essa forma que foi colocada, penalizou as software houses, os serviços envolvidos no Brasil, com o fim da contribuição dos softwares e serviços envolvidos no exterior, com a opção da escolha do método do INSS. E houve o início da reintrodução dos modelos alternativos de trabalho. Se eu tenho a opção de pagar 4,5% ou pagar 20% sobre a folha, e a minha folha eu posso pôr PJ, posso dever fazer distribuição de lucros e assim por diante, voltou o que era quase que em 2011. Mas ainda tinha uns 4,5% lá, que ainda nem todo mundo falou assim, isso ainda vai mudar. E agora, o novo cenário proposto é a gente pagar 20% sobre a folha de pagamento de todo mundo. Então, quando a gente olha, a gente vai ampliar a penalização dos softwares e serviços envolvidos no Brasil, ampliando a vantagem competitiva daquilo que é feito fora do país, e nós vamos realmente ampliar a introdução dos modelos alternativos de trabalho. A partir do momento que é 20%, nós retrocedemos a 2011. Então, a arrecadação, ela pode até aumentar no início, no primeiro momento, mas nós vamos ter uma gradual redução, se a gente pegar em termos proporcionais, porque o mercado vai buscar modelos alternativos, e com certeza, quer dizer, as empresas precisam se ajustar a uma nova realidade, seja de investimento, seja de atração de capital e assim por diante. O que a gente defende como cenário ideal? Quer dizer, é um percentual, quer dizer, a manutenção dos quatro meses sobre o faturamento de softwares e serviços consumidos no Brasil, independente da sua origem. Quer dizer, se a gente olhar, somente 21% do software consumido no Brasil é feito no Brasil. O restante, tudo, o software estrangeiro. Então, quando a gente olha e pega a camada de serviço, diz o seguinte, independente de onde ele foi feito, existe um percentual sobre a invoice, a gente está realmente tendo uma isonomia. Então, a gente está querendo realmente, é o retorno, está no cantinho lá, daquilo que nós propusemos em 2011. Primeiro, redução da informalidade. A gente é contra totalmente PJs, tudo aquilo que não faz sentido. Quer dizer, se existe uma legislação, tem que ser cumprida, tem que ser seguida. Depois, a isonomia entre softwares e serviços desenvolvidos no Brasil e no exterior. Não interessa onde foi feito, ponto. E a gente quer um Brasil mais competitivo, aberto e moderno, né? Pois a contribuição social se dá no momento do consumo. Quer dizer, a gente vem discutindo muito, quer dizer, o financiamento da sua seguridade, ela deve ser pelo consumo e não por quem trabalha. Quer dizer, se nós imaginávamos que cada trabalhador vai ter que sustentar todos os aposentados lá na frente, de repente, é um ônus muito grande se a gente pensar tecnologia, robôs, tudo que está vindo pela frente. Então, tributar quem trabalha, essa conta não vai fechar nunca. Então, é um mecanismo que torna o Brasil mais moderno. E a gente entende, quando você pega um percentual sobre a receita, se aquele serviço foi feito por um robô ou foi feito por uma pessoa, ou foi feito no Brasil ou fora do Brasil, tem uma mesma taxação, isso vai garantir toda a aposentadoria, saúde e tal, de todos os brasileiros que estão consumindo esse serviço. Então, a gente entende que a arrecadação aumentará, pois os softwares, serviços e tecnologias estão e estarão presentes em tudo o que fazemos e que, bom, faremos. Então, a gente não é simplesmente dizer que o Brasil tem um bombo de 150 bi, 160 bi, e que, se essa decisão conseguisse cobrir os 150 bi, tudo bem, resolvemos, no ano que vem não tem mais problema. Esse é um pedacinho de nada que continua a 130, 140 bi do mesmo jeito. Então, o que a gente vê é o seguinte, e tentou buscar essa pergunta, essa resposta, é por que o setor TI ficou de fora dessa lista? Se for o setor que foi pioneiro, foi lá, começou o governo, propôs, aumentou o emprego, aumentou a distribuição de renda, porque parte do INSS, que, teoricamente, alguns chamam de zona da ação, foi repassado ano a ano, nos últimos quatro, cinco anos, todos os distílios foram meia de 1,5% maior que a inflação. Então, quer dizer, nós fizemos a nossa parte, e a gente acredita muito nesse modelo, esse Brasil moderno, esse país que a gente tanto briga aqui, todos nós que estamos aqui na frente, tantos outros executivos, é aquele Brasil que precisa olhar para frente e o seguinte, o que o mundo está fazendo? Então, a gente reitera que nós deveríamos ter obrigatoriedade e deveríamos ter um percentual de 4,5% sobre softwares e serviços consumidos no Brasil, independente da sua origem. Obrigado.